A negociação acabou sem avanços, porque a Feinabank continua colocando proposta de impondo perda salarial para os bancários. Proposta que não tem avanços, é uma proposta insuficiente. O comando rejeitou, teve que rejeitar a proposta, está chamando novas assembleias para segunda-feira. Agora, colocamos para os bancos que nós vamos manter um plantão aqui em São Paulo e esperamos que até segunda-feira eles façam outra proposta. É importante que os bancários mantenham a greve e está mais do que claro que os banqueiros estão se aproveitando dessa conjuntura do governo federal de reduzir custo do trabalho e estão querendo reduzir o custo exatamente no salário dos bancários. Estão querendo compactuar com esse ajuste fiscal em cima dos bancários de bancos públicos, privados. E nós não podemos aceitar pagar o pato desta conjuntura. Os bancos têm lucros e o acordo dos bancários tem que ser um bom acordo. Nós não podemos aceitar agora que os bancários tenham uma proposta ruim, como está sendo colocado aí. Nos vale a alimentação e refeição, a proposta deles é o 7%. No auxílio creche babá é o 7%. No emprego eles não fizeram proposta nenhuma, muito pelo contrário, já rejeitaram fazer qualquer tipo de garantia ou de mecanismo que impeça essas demissões, de compromisso de que não vai continuar com essas demissões. Portanto, é uma proposta insuficiente e que precisa melhorar, porque a categoria bancária trabalhou muito e os bancos continuaram tendo bons resultados e o justo agora que tenha uma valorização, o justo agora que tenha um reconhecimento desse trabalho.